Fala rapaziada, tudo certo? Tô passando aqui o início do vídeo rapidinho pra dar um recado. A maioria dos meus vídeos tem sido retirados lá da minha Twitch, cara. Eu tenho feito live todos os dias e tem sido bem bacana. Ali no período da noite, da madrugada, a gente vai jogando, vendo vídeos, fazendo reacts. Então eu gostaria da presença de geral lá, tá sendo um apoio bem bacana. Então é isso, cara. Espero que curtam esse vídeo. Já deixa o like, se inscreve. E é isso, chega a enrolar. Bora pro vídeo. Pô, é porque é foda, cara. A gente tem muita história, cara. Porque não tem como a gente lembrar, assim... Nem dá pra contar tudo. É, tem algumas que são, né, um pouco proibidas pra qualquer horário. Cara, o esporte já tinha um lugar de maluco, assim. Tem uma que é bem idiota, mas, tipo, tava... Galera de Botafogo, principalmente, do Rio de Janeiro, conhece o lugar chamado Sinuca da Bambina, né? E a Sinuca da Bambina era muito... É lá, a gente ia direto pra Sinuca da Bambina. Bebejo, cantar no karaokê. A gente na Sinuca, uma vez, tava eu, uns amigos, pra galera que conhece, tava o Fred Caldeira. Não, aí, beleza. Tava na Bambina bebendo uma cerveja e tal. Aí chega uma moça, uma mulher, assim, uma mulher séria, assim, vem e fala assim, boa noite, gente, tudo bem? A gente, boa noite. Aí ela, pô, então, tenho uma proposta pra fazer aqui pra vocês. Queria saber se vocês estão interessados no apartamento do Patati e do Patatá. Aí a gente, quê? Só que nisso eu já comecei a ter uma crise de riso, né? Porque, tipo, assim... Imagina uma mulher chegando pra tu falar essa porra de madrugada, meu filho. Ai, mulher séria, assim, tipo, séria. Uma cobertura do Patati e do Patatá. Vou bater, vou bater direto, hein? A gente ficou em choque. Eu comecei a rir pra caralho. Geral, começou a rir muito. A gente simplesmente, porra, não tamo não, não sei o que. Porque a mulher saiu e foi embora, Mac. E foi embora. Cara, eu juro isso por tudo que é mais sagrado na minha vida. A mulher falou isso e foi embora. Ela perguntou se a gente queria comprar o apartamento do Patatí e do Patatá, bicho. Cara, eu nunca me esqueci... Uma história, tipo, assim, uma história... Ai, uma história, assim, antes de eu começar a namorar, pô. Aí teve um dia que eu fui com uma amiga minha lá na sinuca. E aí chegou uma mina, cara. Chegou uma mina, virou pra mim e falou assim... Eu não acredito. Meu Deus. Eu falei, o que que houve? Ela, oi, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Eu falei, pô, o papai brincou, né? Só que, pô, por alguns segundos, não sei se eu tava bêbado, eu esqueci que eu era um elefante horroroso. E a mina era gata pra caralho. É agora, né? O papai vai brilhar, pô. E aí ela foi e falou, cara, eu preciso tirar uma foto com o tio. Caralho, visionária, filho. Vem, pô, é agora. Eu tirei foto com ela e o caralho tava bebendo, assim, meio sorridente, tava meio doidão, assim. Na época que eu bebia, né? Hoje eu sou controlado. Não tava doidão, mas eu tava de boa. Pô, Beto, se a gente for ficar contando a história aqui do bar ali da praia, é piada. Ah, coisa de maluco. A gente subindo em carro, pô, cantando música do Chelsea, três da manhã. Frivo da Bahia, Frivo da Bahia, pô. A gente ficava doidão, eu, Beltrão, certezas, aí bebia muita cerveja e muita cerveja. Depois a gente ficava tomando shot, quando a gente tava muito, muito, muito doido, a gente começava a subir nos carros estacionados e ficava gritando na música do Chelsea. Chelsea, 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 Chelsea. Essa música. Só do videogame que fica ali gritando sem parar. Sim, exatamente isso. Boa mulher, excelente. Isso é só isso, porém. Aí eu falei, não, mas por que você tirou uma foto comigo a ela? Você conhece muito um amigo retardado meu. Pô, eu fodeu, irmão. Pô, fui ao chão, irmão. Não, eu falei, eu olhei pra ela e fiquei assim. Pô, tá zoando, pô. Não, ela que escarrou em mim, né? Me humilhou, pô. Passar o cu no serrote, pô. Eu quero que se foda agora. Me humilhou, eu falei, eu olhei pra ela e falei. Cara, uma vez eu tava ficando com uma menina. Aí ela ficou olhando, ela tirou o foto do celular e ficou olhando assim e rindo, mano. E eu falei, a gente era tão idiota que essa porra ficar bebendo no bar da... A gente era moleque, né? No boteco da praia. É, eu tava ficando com uma menina e ela ia encontrar comigo nesse boteco. Aí, eu com certeza, o Júlio falou assim, vira essa cachaça comigo. Aí eu virei três copos de cachaça, dei dois beijos na menina, vomitei e fui pra casa. Cara, é... Simplesmente isso. Vamos falar de Cris de Rios, tem uma história boa minha do Gilton no teatro que ele vai contar. Caralho! Moleque, cara, olha só. Porra que foda, meu irmão. Primeiro respeito é o teatro nacional, né? Não, sim, valorizem o produto nacional do teatro. A parada é o seguinte, a minha namorada, ela tem um amigo que era ator, tá ligado? Aí ele mandou mensagem pra ela, pô, olha só, vou estrear uma peça nova, uma peça interativa, sobre relacionamentos, vai ser muito legal se você levar o Guilherme... Caralho, eu lembro dessa história, já contou com essa história. Tenta aí, não sei o que, e eu já tipo assim, puta que me pariu, que merda é essa? Aí beleza, aí a Luísa falou, pô, vamos, eu falei, ah, vambora, né? Falei, mas pô, vamos chamar o Gabriel e a Isadora. Aí chamou esse merda aí do Simões, a namorada dele, e fomos nós quatro. Só que assim, esses detalhes não foram contados por aí, né? É, exatamente, exatamente. Excelente adendo. A gente ficou sabendo que a peça ia ser interativa, a gente sabia que ia ser sobre namoro, relacionamento. Eu não sabia nem isso. A gente pisou dentro do teatro. Aí a Luísa falou, sabe que a peça é interativa, né? Eu falei assim, minha santa Cecília. Não, eu já comecei, vambora, 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 vambora. A gente sobe pro tablado, o Cazé, não era tipo um palco com plateia, era tipo um grande... Não, já tinha que tirar o tênis na entrada. É, então, era o grande tablado. Aí falaram assim, tira o tênis e entra, a gente entrou. Beleza. Quando a gente entrou, meu irmão, a primeira cena que eu vejo é uma menina, e ela tava fazendo um barulho tipo assim, com a boca, com os braços abertos. E pô, desculpa, irmão, não sei como eu falo isso de uma forma delicada, mas, tipo assim, ela tinha uma aparência muito estranha, meu irmão. Ela era feia pra caralho. Não, então, não é que ela era feia, bicho, ela era porra diferente, tá ligado? Ela era desregulada, mal diagramada. Começou a crise de risa, o absurdo aí. Só que aí, exatamente. Quando a gente entrou, tinha umas cinco pessoas dançando já. Mas é uma informação importante, vocês estavam de cara. É, sóbrio, totalmente. Sóbrio, sóbrio. Não, se eu tivesse doidão, acho que eu tinha sido preso. Eu falei, fodeu, mano, o nego tá entrando e tá dançando. Como é que eu não vou dançar aqui nem por um caralho? Nem por, não, se for, esquece. Eu me mato aqui, mas não danço. Mas eram os atores que estavam dançando. Que também já é ruim. Aí começou, mano, a peça interativa, assim. Moleque, tipo, tu sentava no chão, aí os caras vinham e falavam com você. Só que eu e esse filho da puta. Não, só que eu falei pra você, mano. Eu falei, você tá proibido de estabelecer qualquer contato visual comigo durante a peça. Você não vai morrer. Tu não olha pra mim, tu não fala nada, tu não faz um barulho. Aí começava, né? Um fazia assim. Aí, fodeu, moleque, eu te rindo pra caralho, pra caralho. E todo mundo normal. E todo mundo normal. Sim, todo mundo normal. Cara, ninguém tava rindo disso. Não tinha graça nenhuma, na verdade. A graça era só porque a gente era tão idiota que a gente não teve maturidade pra lidar com a peça. Só que aí chega a principal parte. Fala assim, ó. Levanta todo mundo, faz duplas. Aí o que que eu já ia? Aí eu expor, malandro. Malandro já colhendo o Simões. Falei, pô, meu irmão, se você sair de perto de mim, eu te mato. Pode puxar aí, Júnior. E ele falou vice-versa. Aí nisso, a mulher que tava, uma das atrizes virou e falou assim, vocês dois chegaram juntos, pode se separar. Pega alguém que você não viu, que você não veio junto. Tem que ser alguém que você não conhece. Aí eu falei, minha fita é de uma puta, mulher. E tu com 23 anos, acatou, né? É, lógico. Aí, tipo assim, aí daqui a pouco aí a mulher que irmã, não, então tá, tá todo mundo com dupla. Aí daqui a pouco minha voz, pô, eu não tô, era o meu trauma. Aí ele começou a rir pra caralho disso. Aí beleza, aí me botaram de dentro com a menina também. Só que, meu irmão, a menina era muito feia, bicho. E aí qual era a... Sabe o que eu tinha que fazer? As meninas falaram assim, vocês têm que conhecer as pessoas melhor. Hoje em dia ninguém mais olha no olho de ninguém. Então, por isso, agora vocês vão ficar um minuto olhando no olho da pessoa, moleque. Foi o tempo que passou mais devagar na minha vida. Pior que a moiva do Chucky, o cara botou aqui no chat. Moleque, eu olhando pra cara dela, olhando pra minha cara, mas assim, a situação, claramente nenhum dos dois gostaria de estar ali, claramente, os dois estavam muito incomodados. Aí... Você tinha que falar três coisas que você gosta nela. Exato. Eu tinha que fazer três elogios da pessoa. E aí, o que você falou? Eu não tinha um pra falar. Eu não tinha um. Não, aí eu falei, pô, você tem cara de que é muito legal. Eu gostei da sua tatuagem. Eu não faço ideia do que ela tinha tatuado. E seu cabelo é maneiro. Ela falou o que vai você, quer mais? Pô, ela falou, sei lá, deve ter falado mesmo. Ela deve ter contado essa história num dia também, falando, cara, eu caí com um mongol quando eu parava de rir. Ah, eu falei a palavra. Não, não tem problema, pode falar. Ela falou, ela deve ter falado assim, porra, tu caí com um idiota que eu não parava de rir. Cara, isso me lembrou de uma história. O Ferrantini, que conheceu uma mina no Tinder, o Ferrantini, ele era pau pra toda obra, né, meu irmão? Aí um dia ele saiu com uma mina, mano. Saiu com uma mina lá, uma mina lá aleatória. Acho que tu vai levar dessa porra, Betrão. Tem um dia que ele começou a se apressar pra sair, assim, pra ir embora pra casa. Mulher aqui. Falou, qual foi, cara? Ele falou, pô, tem um show pra ir. Mano, era um show, tipo assim, Padre Fábio de Mello. Com a mina, mano. Eu falei, que é isso, Marcelo? Aí ele, pô, ela comprou dois ingressos pro show do Fábio de Mello, pô. Imagina o Ferrantini, caralho. Vou acordar no Iza, né, pelo amor de Deus. No show do Fábio de Mello, com a mulher que ele conheceu no Tinder, cara. No Tinder, moleque. Pô, cara, eu sabia que isso ia ser a mulher. Eu sabia que isso ia ser colocado nesse palco. Eu já falei que a melhor piada da história, o Corejo precisava tirar uma foto do Otávio Neto pra chamar o jogo da NFL. Ele entrou na redação e falou assim, cadê a bola da NFL? Aí o Beltrão falou, o Ferrantini senta ali. Porra, mulher. O Ferrantini, o quê? Porra, o Ferrantini senta ali. Ele falou assim, cadê a bola da NFL? O Ferrantini é a bola da NFL. Pô, mano, juro por Deus. Eu só vou deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Eu amo o Marcelo com todo o meu coração, tá? Eu sou apaixonado pelo Marcelo. Só que eu posso fazer essa piada com ele, porque a gente tem intimidade para tal. Então, uma vez o Marcelo, moleque, a redação maior gritaria, nego falando alto pra caramba, não sei como é. Na hora que o Marcelo me... O nego cala a boca, na hora que o Marcelo manda a seguinte frase. É, emagreci 10 quilos, moleque. Na hora que, em geral, calou a boca, essa frase ecoou, moleque. E ele estava enorme, né, certamente. Moleque, vagabundo começou a gargalhar e levantar e aplaudir ele de pé, moleque. Aplaudir, tipo assim, do papo do diretor da Turner, levantar da sala dele e vir para a redação para atender o que estava acontecendo, porque ele achou que tinha acontecido alguma coisa, tipo assim, uma notícia muito boa. E ele não ficou puto, ele riu, pô, agora para que eu estou com dor de cabeça, gente, por favor, senão vai ser minha última aqui, né, que eu estou passando mal. Porra, bicho, meu Deus. É assim inacreditável, mano. Eu vou deixar passar os 30 segundos do intervalo aqui para você respirar, aqui, pelo amor de Deus. Ai, ai, caralho. Eu estou sem condição, mano. O que é isso, mano? Cara, eu chorei muito, mano. O que é isso? Porque a comida era meia-noite de assumir que não vai chegar, né? O que é isso, cara? Pô, a gente tem que pedir, pô. Tu pediu o quê? Comida árabe da onde? Da Arábia, pô. É muita história boa, mano. Se for parar para ver... Ai, cara, porra, espero que a galera tenha rido disso aí, porque eu estou passando mal, moleque. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Obrigado.